Pai, olha pra cá! Pode ir? Sem certeza? Não, papai Noel, você não quer rir de gênero! Pera aí, só vai ser! Pera aí, só vai ser! Ih, papai, tá padre! Tem que correr pra cá, você não é ajustado! Tira, tira! Não aparece os dedos! Não aparece a barba! Tem que correr pra cá! Tentar filmar o povo, aí eles eram segundos de posto! Ô, papai Noel! Ô, papai Noel! Ô, papai Noel! Chama ele lá pra mim, mané! Chama ele aí! Ô, Messias! Chama o papai Noel! Ô, papai Noel! Ô, papai Noel! Oh, vamos lá! Eu não escandio! Eu não escuto, gente! A Messias que vai lá na praia! Ô, papai Noel! Ô, ô, ô... O senhor! Esse aqui! Gente do céu, o Gugu gritando sim? Opa! Ô, tá perante que fez! Oi, galera! Vai lá, galera! Vai lá, galera! Você tá aparecendo o texto, ouviu que aqui? Ô... Ô, Dick! Oi! O que ele ficou no saco, né? O que ele ficou no saco? O que ele ficou no saco? Abaixa o saco. Filmei. O pai falou que ele fez. Filmei, meu senhor. Filmei. Filmei. Beleza mesmo. Aí a gente foi. Aquela nasceu. Quando aília nasceu. Aqui é a sua.